Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Essa é a nossa nona mini-aula sobre a Idade Média. Hoje vamos falar sobre os feudos, as atividades feudais e sobre os cavaleiros. As pessoas, nos dias de hoje, falam a palavra feudo, porém muitas pessoas não sabem o que ela significa realmente. Sabem que Valar é uma certa localidade com uma grande quantidade de terra cercado com o comandante, com seus subordinados, alguém poderoso, etc. Mas não sabem a origem desta palavra? A origem da palavra feudo vem de feus. E esta palavra apareceu em muitos documentos já por volta do século X na França. Na França medieval, a França católica medieval, vale aqui nós colocarmos. E o sinônimo é bens concedidos. Entra aí a questão das terras, porque quando a gente fala de feudo a gente já lembra das terras. Também poderia ser a questão das armas, das vestimentas, das criações, enfim, bens e propriedade concedidos. Ao longo do tempo, na Idade Média, o termo foi sendo associado diretamente à questão da terra. A terra, a propriedade de terra, o grande proprietário de terra, o sucerano, passando a terra para o vassalo. Passando o sucerano para o vassalo. Do senhor feudal para o vassalo. Enfim, foi colocado nesta questão aqui durante muito tempo. Mas a palavra feudo também poderia ser designada entre os nobres como uma pensão, um pedágio, um cargo e não apenas a questão da terra. Porém, a história anexa esta palavra à propriedade de terra. Então, somente para explicar aqui para vocês esta origem. E o feudo era hereditário. Porém, o filho do vassalo, o filho mais velho do vassalo, quando o vassalo morria, o herdeiro, deveria refazer toda aquela cerimônia para receber o feudo. Aquela cerimônia que nós falamos no nosso último vídeo. Perante o sucerano, perante o bispo local, perante as autoridades locais, perante as corporações locais, orgânicas. Aquela cerimônia que nós escrevemos, inclusive, na nossa última mini-aula. Que era simbolizado a passagem na terra através de um objeto. O bispo fazia um rito. Tem todo um rito para se passar a terra dentro de uma catedral. Do sucerano para o vassalo. Era feito através dos laços de confiança e compadril. Esses elementos que moldam a sociedade orgânica, as corporações orgânicas, os laços de compadril, de confiança, a honra. A honra, gente. A disciplina também. Isso que conduz essa sociedade com um tecido católico. E cada um desempenhando sua função. E uma pessoa dependendo da outra. É uma pessoa, no caso, mostrando o que fazia de melhor. Arar a terra, cuidar das criações. Enfim, as tarefas, o vassalo. Em troca do feudo, o vassalo tinha as seguintes funções. Vejam bem as funções que o vassalo tinha. As funções importantíssimas. Que, claro, sem o vassalo, seria praticamente impossível desempenhar essas funções. Primeiro, o serviço militar. Era o dever do vassalo a proteção das terras. E ajudar o sucerano em seus conflitos armados. Os conflitos, já aconteciam muitos conflitos entre suceranos, entre feudos, enfim. Também fazer a escolta do sucerano até seus castelos. Esse apoio tinha duração de 40 dias por ano. Interessante que o vassalo sentia a honra em fazer este serviço. Era uma missão para ele. E ele cumpria isso de forma exemplória. Vale aqui nós colocarmos uma observação aqui. Que dentro do período medieval, dentro da Idade Média, dentro dessa sociedade orgânica, dentro dessas corporações orgânicas que nós falamos aqui. As pessoas faziam suas funções como uma missão. Como se colocar realmente a serviço de algo. Não se tinha esse negócio de preguiça. Não se tinha esse negócio do sujeito pegar. Ah, depois eu faço. Ah, eu vou ter que fazer isso. Aquela coisa toda que nós temos no mundo moderno atual. Não. As pessoas viam aquilo lá como uma função. Como uma determinação para fazer. É colocado para mim a questão do serviço militar. De proteger o sucerano. De proteger a família dele. E eu vou proteger. Junto com a minha família também. Junto com outros vassalos. Nós vamos proteger. Também entra aí as obrigações pecunitárias. Caso o sucerano fosse sequestrado por algum inimigo do feudo. Cabia ao vassalo o pagamento do resgate. Cabia a ele o pagamento de um resgate. Vamos dizer assim. Uma tribo de bárbaros vão lá e invadiram a fronteira e sequestraram o sucerano. Ou um feudo que não é nada amigável com o outro feudo. Vai lá e sequestra o sucerano do outro. Cabia ao vassalo também de cuidar os filhos do sucerano. Cabia pagar o resgate. Cabia a ele dar o treinamento para o filho do sucerano. Até ele se encontrar na maior idade. Quando ele se tornar também um cavaleiro. E também, claro. Encaminhar a filha do sucerano para se casar. Então, o papel do vassalo era muito importante. Também tínhamos as obrigações dentro do feudo. A questão da pecuária. Cuidar das criações, das plantações. Os plantios. Os plantios de alimento. E a questão do conselho. Os conselheiros. O vassalo também podia ser um conselheiro do sucerano. Um grupo de vassalos poderia ter um conselho junto com o sucerano. Para, no caso, cuidar das atividades do dia a dia. E vale aqui nós colocarmos que esse conselho vai ser uma semente do que nós temos hoje na questão das cortes. Mais para frente, que nós vamos ver também, em uma outra etapa. A questão das cortes na Ibéria. A questão das municipalidades. A questão que foram sendo colocadas na história até na atualidade. Então, este conselho do sucerano pedir o conselho dos vassalos para tomar uma atitude é algo muito importante e, claro, serviu de molde para muitas coisas. Inclusive para a questão das cortes na Ibéria também. E, entre outras questões aqui, questões das corporações, questões municipalistas. Enfim, mais para frente nós vamos ver mais dessas questões. A nobreza feudal ocidental, como vimos aqui, reis, duques, condes, marqueses, era muito diferenciada. Havia diferentes camadas de poder, de riqueza e de prestígio. O poder de cada sucerano estava ligado à quantidade de terra e ao número de vassalos. Quanto mais terra, mais vassalos, mais poder. Então, você tinha uma quantidade grande de pessoas servindo, uma quantidade, claro, menor. E, dentro de outra camada, você tinha pessoas que tinham mais quantidade de terra ainda. Pessoas mais nobres ainda. Inclusive, dentro da época carolíndia, que o poder foi sendo fragmentado, principalmente depois da morte de Carlos Magno, você teve uma grande quantidade de nobres que possuíam quantidade gigantesca de terras. Existiam os nobres mais ricos, descendentes de condes, duques, marqueses, carolíndios, com um gigantesco número de vassalos, um gigantesco número de terras. Existiam também os pequenos proprietários de posse, que não tinha vassalos algum. E também nós tínhamos os nobres, pessoas que faziam parte de certas famílias nobres, de condes, duques e marqueses, porém, não tinham terra alguma. Esses nobres, muitas vezes, faziam parte, às vezes, de um pequeno conselho, entre os proprietários de terra, porém, eles não tinham uma palavra final, e eles serviam ao sucerano que tinha mais poder. E temos que destacar aqui os cavaleiros, no século X, com o Império Carolíndio esfacelado, totalmente dividido, aqui depois da morte de Carlos Magno, como nós vimos em uma das nossas mini-aulas aqui, que nós falamos sobre a ascensão e queda do Império Carolíndio. Havia as invasões dos bárbaros, dos normandos, dos magiares, ameaçando as fronteiras deste Império. E os castelos medievais, cada vez mais fortes, armados, com muros altíssimos, com as armas apontadas, com, claro, toda a sua fortificação, permitindo ainda um mínimo de segurança, porém, era necessário você ter homens que defendessem os territórios. Aí entra a questão do serviço militar e entra a questão dos cavaleiros. Muitos cavaleiros, filhos de nobres, descendentes da nobreza carolíndia, e cavaleiros também, vassalos, menos afortunados, muitos jovens, que eram filhos de vassalos, foram adotados pelos suceranos para serem treinados desde cedo. Olha só que interessante essa relação também entre sucerano e vassalo, entrando na questão do compadril entre as famílias. Olha só, a confiança, a disciplina, o compadril, essa ligação entre o sucerano com o filho do vassal, que era entregue para o treinamento, o treinamento militar, o treinamento de cavalaria, era uma relação imensa de confiança e de compadril. Depois de um certo tempo, eram consagrados esses cavaleiros jovens ao serviço de cavalaria militar e ordenados em suas atividades, tendo a sua espada abençoada pela Santa Igreja Católica, pelo bispo local. Também era feito um rito, também, gente, feito um rito e ser um cavaleiro era se colocar a serviço. Uma vocação muito disciplinada. Os cavaleiros eram disciplinados e tinham um código de honra, respeito, de ética, de lealdade, de generosidade, de solidariedade. Aliás, valores que hoje foram sendo diluídos por este mundo moderno que nós vivemos, por essa sociedade de massas anticatólica que nós atualmente presenciamos, esses valores, praticamente não existem mais dentro da própria sociedade. Mas naquela época eram cada vez mais presentes. Porque você tinha uma sociedade católica, uma sociedade com o santo temor do Senhor, uma sociedade orgânica, disciplinada, com compadril, com corporações ligadas por um tecido social católico. E a coragem para um cavaleiro era o ingrediente fundamental. Para ser um cavaleiro, não bastava apenas o sujeito saber operar as armas, ser bem treinado com sua armadura, saber montar, etc. Era necessário o principal ingrediente, a coragem. Se não tivesse coragem, não era cavaleiro. Não era. Já era, no caso, retirado. É estar sempre disposto também a ter coragem para defender a Santa Igreja Católica, a Igreja de Cristo, defender o Senhor. Os cavaleiros faziam um juramento perante a Igreja, como uma vocação mesmo. Mais para frente nós vamos ver as ordens. Muitos cavaleiros eram totalmente disciplinados naquilo. E era colocado a honra, o compadril, a confiança. Interessante que na formação dos cavaleiros nós vimos aí a presença de um espírito nobre. Não importa a quantidade de posses da família do cavaleiro, se tinha ou não tinha, quando os cavaleiros entravam na questão de serem consagrados ao serviço militar da cavalaria, todos estavam dispostos à mesma coisa, que é defender os territórios católicos com a benção da Santa Igreja Católica. E, claro, com a ajuda necessária para eles fazerem isso. Vale aqui nós colocarmos no final do vídeo que a violência nesses períodos de guerra no mundo feudal dentro da Idade Média exigia um alerta permanente, um alerta total por parte dos cavaleiros. Nós vamos falar mais para frente ainda dessa questão de disputas e guerras dentro da questão da Idade Média. Você teve muitas disputas entre feudos, guerras. Enfim, vamos falar mais para frente. Mas, enfim, pessoal, esta é a nossa nona mini-aula. Espero que você tenha gostado. Mais para frente vamos abordar outros assuntos. Estão me perguntando a questão das bibliografias. Geralmente as bibliografias são apresentadas no final das aulas, no final do curso, no final de um livro, no final de um trabalho acadêmico. Nós vamos apresentar. Assim que nós terminarmos as mini-aulas, nós vamos apresentar a questão das bibliografias também. os livros que eu utilizei para fazer essas mini-aulas, as referências, que são muitas, que nós colocamos. Tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Se você não assistiu as outras mini-aulas ainda, assista. Vou deixar o link da playlist abaixo. Se precisar falar comigo, twitter, twitter.com.br Ribeiro Católico, instagram.com.br Observatório Católico, entre também no nosso grupo do Telegram, t.me.br Observatório Católico. É muito importante você entrar no nosso grupo do Telegram para ser avisado quando tivermos vídeos novos aqui no Observatório Católico. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante. Até breve.